o o vai dar tudo certo irmão não vai dar do lágrado o lar lá o empilhado da minha sua pra que tu botou no seu motor ai velho Nada Não tem nada Eu não vou falar pra ninguém conhecer minha voz Tá, então E aí, vocês são suave, tio? Nossa, cara, vai precisar o caixinho assim mesmo, tio Pra roubar o nosso caixinho assim mesmo, tio Valeu, meu peiro E aí Eu vou falar pra ele não saber minha voz E aí, olha aí Oi Você gostou da desculpa? Foi boa Foi boa, foi boa Mete louco, cartelão Pode meter Diga que é manutenção Eu não vou falar, não Mano atenção, mano atenção, pessoal Mano atenção do caixinho Tranquilo, vamos ficar aqui olhando, fala aí, mano Mas aí, deixa eu passar a visão pra vocês Você está em dois na moto, né, mano Impressa uma moto aí, já devolvo Ah, rapaz A minha ali eu não peço pra ninguém Esse daí não fala, mano Ele não fala não Então é, acho que é um sim, né Por que que ele não fala? Ele não gosta de reconhecer a voz dele Vai, vai dar certo Vai, vai, vai dar certo Um minuto Ó, a gente está planejando alguma coisa ali também Acho que a gente ia dar Tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, mas Vou dar suga cola agora Não, não, não Ah, eles não vão roubar Porque eles não tem como dar fogo, entendeu? É, tô ligado, tô ligado Como ele é? Relaxe, mano Já deu oito, véi É dois minutos Se puxar eu vou ficar aqui Paradíssimo Não foi, véi Caralho, você viu o policial, tio? É o ponto 10, tá? Eu cobrei a gaxia mesmo Acho que é 10 Acho que é 10 É, você vacilou Você estava aqui fazendo... Eu achei Mano, aquela menina não entendi nada O que ela falou, tio Nem eu Fica ligado na sua moto aí, fé A fuga vai descer daquele jeito, filho Eu achei Quebraram a cara, eles vieram cheio de fome Olha, eles falando a conversa É, tá vendo? Fala comigo Fala, tio 2, 2, 2 minutos Já mandei, já mandei Eu vou deixar minha moto ligada Eu vou deixar minha moto aberta Quem tá vindo? Vai ser agora Vai ser agora, Camiliano Prepara Vai que vai dar? Vai que vai dar? Nossa, a gente querendo roubar o cara Querendo nossa moto Pô Vai que vai dar certo, mano God Será que é esse horário mesmo? Será que é esse horário mesmo? Todo mundo Vai com a mão assim Vai, sim, sim Ah não, achei que era viatura, velho É outro cara aí, ó Vixi Não vai dar merda, quer ver? Não, deixa eu tentar fazer uma notícia só Fala que eu sou mudo Só diz isso Tinha um acidente Tinha um acidente e não posso falar Achei que era viatura, velho Vai no caixa eletrônico do lago Bota mais Que eu te liguei e não atendeu, viado Tava na DP Fazendo na DP Cadê o Vespa? Tá vivo ainda o Vespa? Você tá perdido pela cidade Fazendo o que? Na independência de fazer o correio dele? Tá vendendo o leite? Sim, sim, sim Eu vou deixar Eu tenho que vender os peixes ali, velho Que eu tô cheio de anzol É dinheiro, né? Não vai não, hein, Castela Calma Será que alguém roubou antes? Ou não chegou tarde? Não, não Eles estavam te esperando, velho Vai, vibração 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 Mano, galera Fica de olho, gente Eu quero ver que cara é essa De boa Eu vou ficar ali Você passa de moto e me pega Não, não, não Vespa, não rola passar de moto e pegar, velho O negócio é tão rápido que você não imagina, filho Acabou de assaltar já na fuga, velho Que a gente ia chegar aqui e nós tá fudido, velho Não podia porra nenhuma larga de ser medroso Dá pra eu fazer um xixi Vai, 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 vai A polícia vai passar aí, ó Vai passar aí, ó Vai Eu tava... Cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Vivaldo Cabeça, mão na cabeça? Cabeça, mão na cabeça Cabeça, mão jeola Caramba, velho! Perdeu, ladrão! Vou na cabeça, meu bebinho, porra! Vou na cabeça, meu bebinho, caralho! Caramba, que fogafoda, velho! Caramba, que fogafoda, velho! Caramba, que fogafoda, velho! Perdeu, caralho! Caraca! Ufa! Meu Deus do céu, velho! Caramba, que que foi isso, mano? Caramba, que fogafoda, velho! Caramba, que fogafoda, velho!